E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin O meu nome é Vitor e hoje eu vou trazer mais um vídeo de EC de Dragon Ball aqui para o canal E para quem não conhece esse quadro, basicamente eu simulo um acontecimento de Dragon Ball, por exemplo E se Vegeta conseguisse o Super Saiyajin contra o Freezer na Mikuzei? Ou então, e se por acaso o Goku nunca batesse a cabeça ou nunca viesse a terra e porém vai modificar a história? E a teoria que eu vou criar hoje é a seguinte E se por acaso na saga Majin Buu não fosse o Majin Vegeta, mas sim o Majin Goku? O que isso mudaria na história? Então eu vou mostrar os acontecimentos e modificações na história caso isso realmente tivesse acontecido Tudo bem explicado nesse vídeo E lembrando que no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball Não perca nenhum, falando isso, então vamos começar E então, durante a saga Majin Buu, o Babaji consegue possuir o Vegeta, criando assim o Majin Vegeta E a partir daí a história segue um rumo Mas se por acaso fosse no Gado Vegeta o Goku e fosse criado o Majin Goku, o que mudaria? E sim, eu sei que isso não seria possível Já que a marca Majin só tem efeito em quem possui maldade no coração E também, se a pessoa tiver um controle mental muito forte A marca Majin não consegue afetá-lo, a menos que ele queira e deixe Então se formos levar em conta o roteiro original, essa marca não teria efeito sobre o Goku Entretanto, isso aqui é somente uma teoria e dinâmica de entretenimento E eu já estou avisando antes, porque sempre que eu faço um vídeo de teoria dessa Vem alguém comentar, óbvio Por exemplo, eu fiz um vídeo lá E se o Goku virar Super Saiyan quando criança? Alguém comenta O Goku não poderia virar quando criança porque não tem celulares S, é muito fraco Eu sei, eu sei, é uma simulação, uma teoria, é uma brincadeira, relaxa Mas enfim, nessa teoria, basicamente, o Goku, Vegeta, Gohan e Kaohsiin vão até a nave Babidi Para poder impedir o Majibu de acordar E esse seria o momento em que o Babidi usaria a marca Majin no Goku Assim nascendo o Majin Goku E assim o Babidi ordenaria a mesma coisa que ele ordenou para o Vegeta De matar o Kaohsiin e os outros E quando o Majin Goku fosse matar o Kaohsiin, o Gohan possivelmente o salvaria E a partir daí o Vegeta mandaria o Kaohsiin e o Gohan irem embora dali se resolver com o Majin Buu Já que a única coisa que ele se importa e quer fazer é lutar contra o Kakaroto E dessa forma a luta se repetiria Vegeta contra Goku Enquanto o Kaohsiin e o Gohan vão até o Majin Buu Mas agora a luta entre eles será invertida Agora vai ser Majin Goku contra o Vegeta E aqui acontece o seguinte Naturalmente o Goku era mais forte do que o Vegeta E isso motivou o Vegeta a se entregar ao poder da marca Majin para se aumentar os seus poderes E dessa forma conseguir se igualar ou até superar o poder do Goku E isso aqui foi confirmado pelo próprio Vegeta Então é só fazer a correlação Que é a seguinte Goku era mais forte que o Vegeta Ele usou a marca Majin, ficou mais forte ainda Simples E ainda acrescentando que o Goku possui um Super Saiyan 3 na manga Então nessa luta o Goku derrotaria o Vegeta sem problemas E como ele está sob efeito da marca Majin Ele possivelmente matará o Vegeta Então nessa luta o Majin Goku sai vencedor e o Vegeta sai derrotado E o resultado dessa luta ao usar tanto poder Também acarretaria no despertar do Majin Buu E com o Majin Buu acordando Tudo seguiria normal por lá Com o Majin Buu derrotando o Gohan e matando o Dabura E assim o Kaoshin salvaria o Gohan o levando para o mundo sagrado E nesse momento quem chegaria ali seria o Majin Goku E da mesma forma que Babidi deixou o Majin Buu matar o Dabura Ele faria a mesma coisa com o Goku Porque ele só queria realmente ter o Majin Buu E por conta disso teríamos aqui uma luta do Fat Buu contra o Majin Goku E para conseguir enfrentar o Majin Buu Ele usaria logicamente o Super Saiyan 3 E utilizando o Super Saiyan 3 com o boost da marca Majin Ele ficaria bem mais forte que o Majin Buu Entretanto tem um detalhe bem importante Que no caso é o seu tempo na terra Então quanto mais poder e energia o Goku utilizar Seu tempo na terra vai diminuindo E por conta desse detalhe é que eu digo Que ele não conseguiria derrotar o Majin Buu a tempo E eu imagino que seja algo semelhante Aconteceu com o Majin Vegeta Onde ele lançou um ataque supremo Porém não foi suficiente Porque mesmo após explodir o Majin Buu Ele acabou se regenerando E eu acho que aqui aconteceria a mesma coisa Onde o Goku lançaria um ataque muito poderoso Faria o Majin Buu em pedaços Porém o Majin Buu voltaria com a sua Super Regeneração E ao Goku usar tanto poder nesse ataque O seu tempo na terra acabaria voltando para o outro mundo E essa aqui para mim seria a melhor possibilidade Também há outras duas Que no caso seria o Goku fazer uma Super Gekidama Matar o Majin Buu e pronto Ao que eu acho bem provável Ou então o Majin Buu acaba absorvendo o Goku O que eu também acho bem provável Já que o Goku estaria mais forte que o Majin Buu E não seria pego por esse ataque Então na minha análise a melhor possibilidade seria O Goku lançar um ataque muito poderoso E não conseguindo matar o Majin Buu E consequentemente o seu tempo na terra acaba Ele volta para o outro mundo E com isso acontecendo Muitas coisas mudariam Por exemplo teríamos Goten e Trunks No caso Goten Xe Já que essa ideia do Goten e Trunks lutarem foi do Goku E foi o Goku que ensinou o passo da dança da fusão Metamoro Então sem o Goku ali Nada disso aconteceria E outra mudança que também teria É que Majin Buu ainda obedeceria o Babidi Isso porque foi o Goku que conseguiu manipular e colocar o Majin Buu contra o Babidi E com isso tudo acontecendo você pensa Então acabou Não tem mais jeito Não tem mais solução E na verdade tem sim Que no caso é o Gohan E o seu treinamento com o Kaohsi E lembremos que o Gohan foi salvo pelo Kaohsi Então o seu treinamento com a espada Z Irá ocorrer normalmente E nesse caso o Goku também pode ir até lá Isso porque quando o Goku retorna até outro mundo A marca Majin desaparece Como vimos acontecer com o Vegeta e também com o Dabura Então o Goku poderia sim até lá acompanhar o treinamento do Gohan E também se desculpar pelo que ele fez E falar que ele estava possuído pela marca Não sabe o que estava fazendo e por aí vai E por conta disso O treinamento do Gohan seguiria a mesma coisa Ele usaria a espada Z Ela seria quebrada e apareceria o Daika Oshin E quando o Daika Oshin aparecesse Iria fazer também o ritual místico para liberar o poder oculto do Gohan E enquanto esse ritual é feito Estaria fazendo caos pelo universo O Babidi e o Majin Buu E após o Daika Oshin terminar o ritual O Gohan consegue então a sua forma mística E assim vai até lá enfrentar o Majin Buu Ou melhor enfrentar o Fat Buu Até porque o Fat Buu não conheceria o Mr. Satan Não conheceria aquele cachorro Não teria ido ver o Buu, não teria super Buu Se é somente Fat Buu e Babidi E dessa forma facilitando muito mais a luta do Gohan Então nós teríamos o confronto Gohan místico Contra o Fat Buu e Babidi E pode até parecer fácil que o Gohan derrote o Fat Buu Entretanto é muito mais complexo Já que pode ter algumas alternativas Por exemplo o Fat Buu absorveu o Gohan Entretanto o Gohan só foi absorvido Porque o Super Buu foi bem inteligente e estrategista E eu não vejo o Fat Buu tão inteligente assim Na verdade ele é bem burro Então essa possibilidade do Fat Buu absorver o Gohan Eu acho ela bem difícil E outra questão também a se analisar É aquela teoria do Majin Buu ser morto somente pela Gikidama E se por acaso isso fosse verdade O Gohan iria bater eternamente no Majin Buu Ele nunca iria morrer Então a solução seria o Goku receber a vida do Daikaoshin E assim o Goku ir até a terra fazer a Gikidama Enquanto o Gohan espanca o Fat Buu Basicamente isso Mas o mais provável é que o Gohan mataria o Fat Buu e o Babidi e pronto E após derrotá-lo é só ir até Namikazei Usar as feras E assim reviver a todos os inocentes que foram mortos pelo Majin Buu E com isso finalizando a saga Majin Buu Então se por acaso ao invés do Majin Medita fosse Majin Goku Mudaria praticamente isso tudo Mas eu quero saber o que modificaria na sua história E comente também sugestões de temas para próximos E se de Dragon Ball aqui no canal Mas é praticamente isso Muito obrigado por assistirem E lembrando aqui no canal são vídeos Todos os dias sobre Dragon Ball Não perca nenhum Muito obrigado Até a próxima site Valeu, falou Fui!